O FELIX faz o mesmo que liga a gente CT do lá, lá, talvez? Já pegou Passa ele que eu reino, Fer Vou pagar pra você Liga... Smoker aonde? É você, Fer Liga CT, liga CT rápido Nossa, não sei não Passa ele, joga a antena Atrás, atrás Aqui? Vamo pra vocês passar ele Pagar abaixo da Liga, Fer Uma Se Deus quiser, foda-se